A gente vai montar um arco de balão desconstruído, mas assim, não totalmente desconstruído, tá? No rosê e no preto, pra uma festa. Essa foto aqui, ó, vou deixar a foto pra vocês verem aqui. É uma inspiração nessa foto que minha cliente vai fazer uma decoração hoje. E aí, geralmente, eu não faço balão, mas ela é uma amiga pessoal, o que mais que a gente vai fazer. E aí, eu tô fazendo balão aqui na loja pra ela, vai me retirar aqui. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem ele, tá? Eu vou usar três sacos de balão, tô usando esse daqui, ó. Deixa eu pegar um saco vazio pra eu já abrir pra vocês verem. Eu tô usando desse daqui, ó, da Happy Day, que ela comprou. Foi a cliente que comprou, tá? Comprou, tá? Ele é alumínio e número 9. Ele vem 25 balão somente no saco. Então, eu vou usar três desse daqui, que vem 25, 75 balão. E um saco preto normal da Fastball. Eu prefiro usar sempre o Fastball, eu gosto muito. Mas ela comprou. E aí, a gente vai fazer, acompanha comigo, tá? Bom, vamos montar aqui nossos clusters, tá? Eu sempre começo esses arcos, ó, com um balão menor, tá? Não tem uma medida. Ah, Cris, você inflou em quatro, três. Não, eu vou mais no olho mesmo. Mas eu sempre começo com menorzinho. E aí, eu já consigo encher eles quase no mesmo tamanho, ó. Esse início aqui, a gente vai começar fazendo cluster. Cluster é esse aqui, ó. Fazer quatro, né? Dois, amarrar dois e dois. E você vai fazendo, ó. Vou encher um pouquinho menor. E é o mesmo número de balão nove, tá vendo, ó? Um pouco maior. Esse menor, um pouco maior. Aí, eu vou amarrar aqui. E vou encher mais dois. E vou fazendo. Eu sempre faço por etapa. A primeira etapa... É os balões da ponta, do arco, que é menor. Aí, eu faço depois os médios. E aí, os últimos, os grandes, tá? E um arco desse, daí, só vai... Vai sobrar até balão preto ali do saco. E aí, eu vou fazer aqui, ó, intercalado. Ele vai ser assim. O que vai predominar nesse meu arco... Vai ser os balões rosê. Então, eu vou fazer bastante rosê. E o preto aqui, eu vou colocar só um, tá? Em algum cluster. Assim, eu vou colocar só um balão preto. E... Porque eu quero que destaque o alumínio do rosê mesmo, tá? Se você quiser mais balão preto, que dê o destaque ou a cor que você vai fazer no seu tema... Você coloca sempre amarrado dois e dois do mesmo tom. Entenderam? Aí, aqui eu tô inflando, ó, pra vocês verem certinho, ó. Tá vendo? Colocando somente um preto. Ui! Deu uma voadinha aqui. Ele vai voltar. Ó, certinho, tá bom? E é isso daí. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu fiz, assim, dez clusters, tá? Só com rosê. Com tamanhos diferentes, tá? E aí, ali, ó, pra ponta é menorzinhos, né? E vai aumentando. Eu vou separar aqui pra vocês verem como é que eu faço pra montar o arco. Então, eu separo, gente, assim, ó. Dessa forma, assim, quer ver, ó. Esse daqui vai pro começo. Esse vai pro começo, que é pequeno. Esse vai pro começo, que é pequeno. Eu vou separando os que vão no começo, tá? Esse aqui vai pro começo do arco, ó. E aí, vai intercalando. Então, eu separei só no rosê. Eu fiz dez clusters, assim. Aí, eu fiz rosê com preto. Eu fiz oito, assim, ó. Tá? De tamanho diferenciado. Esses bem grandão, já é mais pro meio, pro final. Tá? Por isso que são grandão, assim. E de dupla, eu fiz somente três. Que vai ficar no final, ó. Dois preto e dois rosê. Então, repetindo. Tá? Vamos lá. Eu fiz três clusters rosê com preto, tá? Bem grande, que vai ficar pro final. Esse daqui é a parte do meio, que vai ser, ó, um rosê. É três rosê e um preto, tá? Então, esse aqui são oito clusters que eu fiz de tamanhos diferentes. Que eu vou intercalar com o início. E os rosê totalmente. Tá? Agora, vamos pra montagem. Com esse daqui, menorzinho, com a ponta. Deixa eu falar pra vocês. A ponta dele, é sempre legal colocar mais um. Ó. Você enche mais um e coloca na ponta aqui, tá? Você amarra junto. Ao invés de você fazer de quatro, você faz de cinco. Só o primeiro. O arco ficar mais bonitão. Pra acabar essa bundinha aqui do balão, você faz isso aqui, ó. Tá? Pra dar uma assumidinha. Que o balão, ele é flexível. Pronto. Então, vamos amarrar aqui. Então, o primeiro de cinco. Ó. A gente vai amarrar bem amarrado. Pra não soltar. Amarrei mesmo o nylon. Tá? Ó, tá bem amarrado. Aí, eu vou pôr aqui na mesa, pra dar pra vocês verem. Ó. Ele ficou assim. Então, esse aqui vai ser o lado dele de lá. E eu vou vim daqui pra cá. Agora, eu vou começar a colocar. Colocar. Tô fazendo assim mesmo, tá? Ó. Ó. Ele não precisa ter um lugar fixo. Ó. Coloquei. Ó. Puxa. Tá vendo? Fiz assim. O próximo. Ó. Aqui também, ó. Você coloca. Pega o nylon e passa no balão, no balão, no balão. Ó. E solta. Agora, vou colocar mais um dele. Mais um, ó. Balão, no balão, no balão. Tá vendo? Ó. Então, eu coloquei. Um, dois, três, quatro. Quatro. Agora, eu vou começar com um preto. Coloca aqui. Um preto. Ó. Preto. Aí, agora, eu venho com mais. Ó. Dozeiro. Que ela tem mais um preto. E agora, ó. Mais um preto. Tá? Mais um preto. Essa sequência, não precisa ser obrigatória. Você faz do jeito que você achar melhor. Tá? E aí, ó. Mais outro preto, ó. Desclar. Outro preto. Aí, você vem embora. Mais um. Ó. Mais um. Vou rover. E com preto, você vai intercalando agora, tá? Agora, vamos colocar. Um, dois. Ó, nosso primeiro de dupla. Agora, ó. Vou colocar. Primeiro de dupla. Na coisa, a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui no extremo. Coloca. Aqui. Só pega no balão de cima mesmo. Pronto. Colocou de dupla. Tá vendo? Agora, eu vou colocar mais um. Com o preto. E agora, os pretos vão começar a dar o destaque, né? Abaixo. Mais um. Ó. Colocê. Colocê. Ó, como é que ele tá batidando. Deixa eu ver se ele tá batidando legal. Ó, aqui no final. Ó. É bacana, né? É bem simples. Então, a sequência aqui não tem nunca, né? A ordem. Se vocês verem, os pequenininhos foram todos aqui no início. Fui aumentando, os médios, tudo certinho. E aqui no chão, só ficou agora médio e grande, que é o final do arco, entendeu? O arco desconstruído, você pode fazer isso. Ele é meio desconstruído, com balão, eles intercalando. E ali, os grandão. Esses bem grandão agora, aqui, ó, do chão, ó. Esses grandão, tá vendo o tamanho deles, ó? É pro final. Olha o tamanho. Esses são pro final. Os grandão, você deixa pro final. Esses são pro final. Esses são pro final. Gente, deixa eu mostrar como é que ficou. Deixa eu abrir ele aqui. Olha que ele não tá colocado fixo ainda, como é que ele vai ficar no painel redondo, tá? Eu montei pra minha cliente e gravei pra vocês verem. Olha só. Ele começa aqui, ó, com cinco, né, normal. E aí, ele vem indo, ó. Começa o preto só daqui. Aqui, os pequenos que eu falei. Você não precisa ter uma medida exata. É só fazer menor, pelo olho menor. Gente, isso aqui tá segurando só na minha florzinha que eu coloquei ali. Aí vem, ó, começa a intercalar os pretos, preto. Ele predominou mais o rosê. Então, por isso que dá esse charme. Olha lá. E as grandonas embaixo. Esse é o segredo. Se você vê que não tem muito grande aqui embaixo, você enche na boca, só preenche uns e intercala colocando pra ficar. Então, ficou com esse efeito. Como o painel é preto, por isso que o rosê predominou ao invés do painel preto. Eu vou deixar as fotos da decoração com a minha cliente, mandar pra vocês verem montado como é que ficou. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha aí. E faça também. A gente usou três sacos do rosê e um preto. Nem usamos todos os pretos, sobrou.